A paz do Senhor! Muito bom dia! Sejam bem-vindos, bem-vindas ao nosso momento de leitura da Palavra de Deus. Hoje nós vamos ler esta segunda carta do apóstolo Paulo aos irmãos lá da Tessalônica. Segunda carta aos Tessalonicenses. E vamos ler ela toda hoje, são apenas três capítulos. E eu peço agora ao Espírito Santo de Deus que ele use esta leitura para falar ao seu coração e que o Senhor agora toque a sua vida em nome de Jesus. Vamos juntos! Paulo Silvano Etimóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus nosso Pai e no Senhor Jesus Cristo. Que a graça e a paz de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Irmãos, devemos dar graças a Deus por vocês, como convém. Pois a fé que vocês têm cresce cada vez mais. E o amor que todos vocês têm uns pelos outros vai aumentando. É por isso que nós mesmos nos orgulhamos de vocês, nas igrejas de Deus, por causa da perseverança e da fé que vocês demonstram em suas perseguições e tribulações que estão suportando. Isso é um sinal evidente do justo juízo de Deus, para que vocês sejam considerados dignos do reino de Deus, pelo qual vocês também estão sofrendo. Pois, de fato, é justo para com Deus que ele retribua com tribulação aos que causam tribulação a vocês, e que dê a vocês, que estão sendo atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus, com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho do nosso Senhor Jesus. Estes sofrerão penalidade eterna, destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder, quando ele vier naquele dia para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram. Isto inclui vocês, que creram em nosso testemunho. Por isso, também, não cessamos de orar por vocês, pedindo que o nosso Deus os torne dignos de sua vocação, e cumpra com poder todo o propósito de bondade e obra de fé, a fim de que o nome de nosso Senhor Jesus seja glorificado em vocês, e vocês sejam glorificados nele, segundo a graça do nosso Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Capítulo 2 Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, e à nossa reunião com Ele, pedimos que vocês não deixem de demover facilmente de seu modo de pensar, nem fiquem perturbados, quer por espírito, quer por palavra, quer por carta, como se pudesse ou como se procedesse de nós, dando a entender que o dia do Senhor já chegou. Ninguém, de modo nenhum, os engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia, e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus. Ou é de culto, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, apresentando-se como se fosse o próprio Deus. Vocês não lembram que eu costumava lhes dizer estas coisas quando ainda estava com vocês? E agora vocês sabem o que o detém para que ele seja revelado a seu tempo. Porque o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será revelado o iníquo a quem o Senhor já matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano de justiça aos que estão perecendo, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por este motivo que Deus lhes envia a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vocês. Irmãos, amados, pelo Senhor, porque Deus os escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Para isto, que também Deus os chamou mediante o nosso Evangelho, para que vocês alcancem a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, pois, irmãos, fiquem firmes e guardem as tradições que lhes foram ensinadas, seja por palavra, seja por nossa carta. Que o próprio Senhor Jesus, o nosso Senhor e Deus e nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança, pela graça, console o coração de vocês e os fortaleça em toda boa obra e boa palavra. Capítulo 3 Finalmente, irmãos, orem por nós, para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, como aconteceu entre vocês. Orem também para que sejamos livres das pessoas perversas e más, porque a fé não é de todos, mas o Senhor é fiel. Ele os fortalecerá e os guardará do maligno. Temos confiança no Senhor. Quanto a vocês, de que não só estão praticando as coisas que lhes ordenamos, como também continuarão a fazê-las. que o Senhor conduz o coração de vocês em amor, o amor de Deus e a perseverança de Cristo. Irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, ordenamos a vocês que se afastem de todo irmão que vivem de forma desordenada e não segundo a tradição que vocês receberam de nós. Porque vocês mesmos sabem como devem nos imitar, visto que nunca vivemos de forma desordenada quando estivemos entre vocês, nem jamais comemos pão à custa dos outros. Pelo contrário, trabalhamos com esforço e fadiga, de dia e de noite, a fim de não sermos pesados a nenhum de vocês. Não que não tivéssemos o direito de receber algo, mas porque tínhamos em vista apresentarmos, ou tínhamos em vista apresentar a nós mesmos como exemplo para que vocês nos imitassem. Porque quando ainda estávamos com vocês, ordenamos isto. Se alguém não quer trabalhar, também não coma. Pois de fato, ouvimos que há entre vocês algumas pessoas que vivem de forma desordenada. Não trabalham, mas se intrometem na vida dos outros. A essas pessoas, determinamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo que, trabalhando tranquilamente, comam o seu próprio pão. Quanto a vocês, irmãos, não se cansem de fazer o bem. Caso alguém não obedeça a nossa palavra, dada por esta carta, vejam de quem se trata e não se associem com ele, para que fiquem, ou para que fiquem envergonhados. Contudo, não o tratem como inimigo, mas admoestem-no como irmão. que o Senhor da paz, Ele mesmo, dê a vocês a paz, sempre e de todas as maneiras. O Senhor esteja com todos vocês. A saudação é de próprio punho, Paulo. Este é o sinal em cada carta. É assim que eu assino. graça do nosso Deus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe cada um de vocês. E até amanhã, na nossa próxima leitura, já leremos a primeira carta ao apóstolo, ao discípulo de Paulo, chamado Timóteo. E é uma carta também, uma carta pastoral maravilhosa e vai ser poderosa a gente lermos, nós lermos juntos. Deus abençoe. Até amanhã. Fiquem na paz. Amém. Amém.